Eu acabo de receber a notícia, pode tirar o casal aqui do ar. Eu acabo de receber essa confirmação. Eu volto com você agora com urgência para o Rio de Janeiro. A Grace Kelly, a nossa repórter do Cidade Alerta, está no local. E, Grace, há uma nova atualização. Uma atualização que chega agora sobre o número de mortos, que aumentou, inclusive, significativamente, hein, Grace? Fica à vontade aí do Rio. Passar, e a gente continua aqui nesse ponto que a gente fez as entradas anteriores, a gente recebeu uma nota de atualização nesse momento, que são 146 óbitos. Uma coisa que é importante destacar, que você havia pontuado anteriormente, na possibilidade de encontrar gente com vida. E, claro, que nesse momento, os bombeiros dizem que, por conta da situação, quando há desmoronamento, sem que há um espaço para respirar, isso, geralmente, até três dias pode encontrar, geralmente, mesmo alguém com vida. Porém, nessa situação, quando é lama, que toma conta de tudo mesmo, a terra acaba não deixando muito espaço para respirar em meio aos escombros. Então, por isso, é muito difícil achar alguém com vida. Porém, existe agora uma atualização de que 24 pessoas já foram resgatadas com vida desde o início das buscas. Então, logo nas primeiras horas, pessoas que estavam soterradas, parcialmente, conseguiram sair com vida. E a previsão de chuva está intensa, agora apertou bastante a tarde, Passaia. É agora da tarde para a noite, quando a gente começou o link. Por isso, os bombeiros falaram que conseguiram trabalhar bem nesse local. E eles estão agora mexendo com as máquinas, tirando o máximo de terra possível, onde não há possibilidade de vítima, para tentar abrir a passagem. Tem uma pedra muito grande lá, que terá que ser implodida. Um trabalho muito difícil, delicado, para não haver, também, não acontecer mais abalos aqui nas pedras. Então, esse trabalho delicado. Agora, os bombeiros vão dar uma paradinha por alguns minutos para jantar, para descansar. E eles estão trabalhando 24 horas por dia, viu, Passaia? E a gente também está, assim, acompanhando esse trabalho intenso aqui. Quando precisar, é só nos chamar. Ok, Grace, falando direto do Rio de Janeiro.